Vai pra lá seu trovão da meia-noite E vê se deixa a gente em paz Não sou miserável, mas preciso do auxílio demais Só não digo que miserável é tua beleza Porque beleza você não tem Vá assustar outras pessoas lá no além Nem todo o seu dinheiro pode comprar A beleza que você não tem Vá pra lá seu trovão da meia-noite E lembre que fui o pobre que te colocou no alto Lembre-se de quem você era Antes do que tiro foi esse peço do salto Sai pra lá seu trovão da meia-noite E vê se deixa a gente em paz Não sou miserável, mas preciso do auxílio demais Só não digo que miserável é tua beleza Porque beleza você não tem Vá assustar outras pessoas lá no além Nem todo o seu dinheiro pode comprar A beleza que você não tem Vá pra lá seu trovão da meia-noite E lembre que foi o pobre que te colocou no alto Lembre-se de quem você era Antes do que tiro foi esse peço do salto Vai pra lá seu trovão da meia-noite E lembre que foi o pobre que te colocou no alto Lembre-se de quem você era Antes do que tiro foi esse peço do salto Vai pra lá seu trovão da meia-noite E lembre que foi o pobre que te colocou no alto Lembre-se de quem você era Antes do que tiro foi esse peço do salto Vai pra lá seu trovão da meia-noite E lembre que foi o pobre que te colocou no alto Lembre-se de quem você era Antes do que tiro foi esse peço do salto Vai pra lá seu trovão da meia-noite E lembre que foi o pobre que te colocou no alto Lembre-se de quem você era Antes do que tiro foi esse peço do salto Vai pra lá seu trovão da meia-noite E lembre que foi o pobre que te colocou no alto Lembre-se de quem você era Antes do que tiro foi esse E desça do salto Todo mundo Vai pra lá seu trovão da meia noite E lembre que foi o pobre que te colocou no alto Lembre-se de quem você era Antes do que tiro foi esse E desça do salto E desça do salto